E, portanto, quando surgiu este programa do Emprego Digital, nós abraçamos dentro da área que achamos na altura mais importante para nós, sempre com esta perspectiva de que é necessário continuar e é crucial investir nesta área para todo o tipo de utilizadores, sejam eles utilizadores já proficientes e que precisam de graus e de aprendizagens em programas com um nível mais elevado, seja todos aqueles, por exemplo, que estão à frente de uma máquina de fundição, injetada, e que precisam de dominar algumas componentes de uma literacia que até o momento é quase que desconhecida na área digital. E, portanto, o investimento é este, ele deve ser permanente e constante, na certeza de que a ferramenta que eu hoje consigo dominar em termos digitais, um bocadinho como os computadores e os telefones, amanhã está praticamente obsoleta. Portanto, nós todos temos que nos reinventar a uma maior velocidade e dominar cada vez mais, sermos mais digitais. E o digital não ser um add-on, um plus, mas de facto fazer parte da nossa vida, da forma como trabalhamos e interagimos.